Transcrição e Legendas Pedro Negri 皆さんこんばんは 本月もやってまいりました メイクインボイス 3回目でございます いえい ではいきなりですがね 今日はトントンといきたいと思います では第1発目のコーナー 4月の思い出のコーナー いえい はいではですね まずボイス編ということですね 4月ですね 4月全部で 74組のアーティストさんが 出演してくださいまして プラスイベントで 出演者誰々って貼っているとこじゃなくて いろんな方が組み合わさって ということで 74組以上ですね 出演者さんアーティストさんが ボイスに来てくれました ありがとうございます その中でもですね 前回のメイドインボイスでお伝えいたしました ワイリーワードの10プラス1周年ということで オーバーサーティバンド頑張ってまいりました アーティストさんが 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 いろいろ忘れておりまして ありがとうございます それで4月の15日にですね 約6年ぶり7年ぶりぐらいに作った オリジナルをですね CD化いたしまして こちら 多いかもしれない CDを作りました オリジナル曲でございます 3曲 正確に言うと4曲なんですが 1曲目と4曲目は ちょっとバージョンが違う 同じ曲が入っているんですが 500円で発売しました 買ってください 今ちょっと流れている曲でございます ワイリーワードに捧げる愛を たっぷり歌っております ぜひぜひ一度手に取って 聴いていただきたいなと思います 4月の思い出のコーナーでした では次のコーナーに行きたいと思います 呪術つなぎゲストのコーナー イエーイ 前回歌うたいてふてふからの紹介でですね 今日はこんな素敵な2人が来てくれております ライトカラーの2人でーす どう舞い転んでも何度でも立ち上がって 心はいつもクロス道なら ガンちゃんがこっちに来たってことは これヨシコって言います よしそー 好きだヨシコー ガンちゃんがこっちに来たってことは ガンちゃんが今日はいっぱい喋っている そうですね 詰まったら相方に答えて はいではバース ライトカラーの2人でーす じゃあ自己紹介を軽くお願いします はいえーライトカラーのボーカルのガンちゃんと申します よろしくお願いします はいえー 次回ライトカラーでギターをやってます アミトも言います よろしくお願いします よろしくお願いします はいはい はいはい 自己紹介を軽くして頂きました お二人は結成されてどれくらいなんですか 2年間ですか 9年か 普段の活動はじゃあ 大阪神戸 大阪神戸 大阪神戸ですね まあツアーにできる男も おー ツアー ツアーって響くかっこいいっすよね まれに まれに なんか ザ・ミュージシャンって感じ ツアーってどんなとこありました? えー まあライブハウスがメインで あと沖縄伊坂屋とかも まあ 土地を聴きたいんで そうそう ウスチョンですごい ウスチョンですごい おー ヤシコ こまるこまる へー どこやったんけ? 王寺 東京でやったりとか 横浜さんとか、横浜さんとかでやったりとか Mas eu já estava no tempo também, mas eu não sabia sobre isso hoje. Mas eu acho que é uma coisa muito interessante, mas... Mas... eu não sabia que alguém com um lado, mas eu não sabia que... Eu falava... Mas não tinha nada... Eu falava de... Eu falava de... Eu falava que eu gostava de... Eu falava de... E eu falava isso tudo de... Mas eu falava de... Mas eu falava de... Bom dia uma trata aqui de na Católia. Qu doesn'tizem que saia antes? 4 anos atrás. Bom dia, com você o meu nosso amigo? relevância ali em casa? Sim, todos vão na Católia. Então é só teco de comprar? Um tempo para sempre comprar que o meu pai também. É sim, né. Como a carta, mas é o meu querido. Então é tão legal, como vocês sejam famosos. Quer dizer que estávim aqui. Se eu estirei em uma mesa que está sempre que está na mesa, aí eles estão trabalhando e a cada vez que está em um lugar. Então, assim, foi bom. Mas você não tem que ter uma onda. Mas, eu não sei se não. Mas, eu sei que o que você está falando sobre isso. Mas, eu não sei. Eu não sei se eu não sei que o que está acontecendo. Mas, eu não sei que quando você está em casa. Hora mas nunca estava queimando. Eu spero que há um passagem. Existei em quando, surra, e então na verdade. Mas, a sua cidade é sério, assim que eu amo! Isso é muito importante, como eu estou aqui no sous-crito no東京. Eu não ouvi como leve aqui no início, mas não se não me회ja, mas eu não vou falar que como não se eu gostaria. Eu não vou falar que meu nome é ir, Olha aqui pra ir até que eu posso tentar perceber e colp. É uma vez que nós vamos lá tudo assim. É uma vez que nós estamos na verdade. É uma vez que eu quero passar a parte bora, ó. São um cara mais de vez em baixo. Você é muito legal. Querido. É um cara menos calor. É um cara mais da água quando a gente se espalda a temperatura. É um cara que eu gostei bem. Eu sei que a gente tem que ir ao nosso canal, o meu senhor, o meu senhor, o meu senhor, que eu fiz uma carreira da minha carreira, que eu fiz uma carreira, eu fiz uma carreira. Eu falei, ele falou, ele falou, ele falou, ela não tem nada, então ele falou. Então, a gente falou, isso é o primeiro, então é o primeiro. Mas, a gente falou que ficou diferente. Sim, 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 sim. 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 Sim, sim. Sim, sim. O Windows親子 no sja shindishu, 4, shiu rna 4coma manga. Oi! Dore? Jura, shiu rna 4coma manga de e ajuda. Então, é assim? Então, vamos começar a rar. Sinan Kekka wa.. Dutututututututun, DUN! DUN! Sinan Kekka wa. O前たちが自分に一番足りないと思っていることが分かります O前たち? O前たち? 書いてある通り こいつちょっと口悪いね ちょっと口悪いですよ お前たちってこれ お前たちが自分に一番足りないと思っていることが分かるぞって書いてます はい 4ということで 心のゆとりだそうです 足りないとかそういうことですか? 心にゆとりが足りていないという あははははははは 当たってるかもかな あれ?俺当たってるか? 当たってるか? 当たってるよな さっきシビアな話しとって それはここでは笑顔な はい そんな感じで 思ったら早く終わってしまう もうない感じですね せっかくなんでね まだちょっと時間がございまして もう一度これが終わったから じゃあどっち? どんなの? あげんちゃん こちらで こちらで はーい ありがとうございます 心のゆとりを持って喋ってくださいね はいどうもありがとうございます 来ましたー はい メイドインボイス最近これ名物コーナーになったかもしれない 初恋について欲しいでしょー いえーい うわー そうそうそう メイドインボイスね 結構1回も2回も自分発的に 初恋に あっチョコレートオインした おー おー 後で拾います 足袋があるんですね 吉子さんこれチョコレート入れっぱやったね もう Sim, sim. Sim, sim. A corey do que dá pra falar acontecer. A beetje,ちょっと, muito. Não é? Não é, né? Então, o que eu fiz isso? Sim, sim. A câimbra foi? Então, a câimbra é a de 4 anos. A câimbra foi de 4 anos. Em né? Pagumas é meio que 2 anos. Tem como um tempo. Pagumas é os anos, não é realmente o time de teramatito. Estou bem na verdade. O que é que você gosta dessa coisa eu gosto? Para o que você gosta dessa coisa? Então... É... E que é o que você gosta? Eu sou um quando eu vou игрar na universidade, mas eu sou um jogador de bárbara, foi um jogador de bárbara de bárbara Diretor. Você gosta de um jogador? Então, a minha parceira é um jogador de terem que você está? Eu sou um jogador de um jogador de cerem que você está trabalhando. Então é um jogador de um jogador de um jogador. Eu estou trabalhando. Mas você não gosta de um jogador de bárbara dos jogadores de bárbara dos jogadores de bárbara. Ahai, minuto... Vocês entenderam şey o que não h RH que não houver. Sim, eu não havia вопрос. Mas a frase é o cabra-se. E o cara... A coisa que não houver o cabra-se é o cabra-se. E então, do que a ditada se você pudesseישar? Ou seja me, pelo menos de um ano, e para o ano que há, que se eu tente retrasse ou não. Então eu quero que você não tenha falado. 1 ano de autocuidado, eu não sei Eu sou um copano com o copano com a copano. Eu estou na sua vez na semana. Tá. Então eu não sei se eu. Cora de ser? Ele está me lido de Dios. Aigue chan. Aigue chan é quando? Eu estou bem afim. Se que eu não sei, não sei! Não sei se, se, se você não está achando de ser não. Eu não sei se, se, se não está achando de ser umullo em um homem. Oooo! Como que é uma história de vermelho. Que tem um que eu funcionar, né? Mas de vermelho é o tipo de vermelho. Então, eu não sei se, quando eu estou lá de vermelho em um homem, eu acho que eu sou muito bem, porque eu não sei se! Mas, eu acho que estou lá de vermelho em um homem que eu tenho um homem que eu passo a ler. sim E aí É ruim! . . . . . . . . . ... �ando o um 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 ようわからんままようやく3回目にして私が求めていた初恋話を聞けたようなそうそうこれこれこの切ない猫キュンってキュンってなるのが私は欲しかったよありがとうありがとうそうそうネトリボイスはこうやって普段MCとかで話しないようなこととかをちょっとホリホリ聞けたらいいなという いうような感じなんでね今日は聞いちゃいましたこれ思うですねこれもう一枚聞いたかったですけどでもそろそろね次の一気がつなんでとりあえず弾いてみたリーナのコーナーでした メイドインボイス今のは手振りそうよねはいでは次はですねアナウンスタイムということですね ライトカラーの今後のライブやなんかいろいろ告知なんかがございましたら教えていただきたいなとこれ一旦下げておきます 下げちゃうんですねやっぱり僕はライトカラーさんに目立っていただかないといけないんです ありがとうございます はい ということでまあこっちなんですけれども一番大きなのが5月の24日ですねはい これはもうメイドインボイさんもここにもちろんですよもちろんですよ 24日にここボイスが企画する神戸チキンジョージで行われるサント物語というイベントですねはい にライトカラーも出演させていただきます ありがとうございます これがね一応バンドバージョンで ねえ で私も聴いてて そうなんですよ 普段ボイスでやるんですよアコアコスティックで行われるんですけれども はい あのーその24日にはちゃんとねドラマーとベーシストもつけて バンドバージョンで行ってやるんですよ ベーシストは初めてですよね うんだってライトカラーって え?ミナトカラーの時に出てもらってないよね ミナトカラーは確かライトカラーは出てないです はい でここでしょ ここではバンドではやってない バンドがね基本できないので 一応あのーエレドラはあるんで あのーしてもらう時もあるんですけど やっぱりメインにねアコースティックなんで そうだからアコースティックしか聴いてない人たちの バンドバージョンが見れるっていう 特にね今回めっちゃ楽しみにしてるんですよ なるほど ロックバンドをやってて そうでこっちもロックバンドをやってたんで まあバンドになると ハッチャケ用はもう凄まじくなります ズンズンのドンズンですよ どんなんやろう 香りという効果が だからライトカラーの曲とかこう聴いてて 今流れてる曲とかでもそうやねんけど なんかあたしのイメージで そうアニソンのオープニングとか めっちゃ使えるんじゃんこれとか思って たまにあのうちにね あたしもひできもアニメ好きなんで 今日録画してるんですけど そこ映像だけアニメ流して BGMここの出演者さんの ライトカラーの曲とかね 合わせてみたりしたらね ほっバリ合うやんとか ハガレーに合うわとか めっちゃ めっちゃ勝手にね それでこちら2人だけ楽しんでるっていう 深夜の その場に僕らが出演されるわけ そうそう なんか映像がハガレーに こう戦ってるシーンで 曲はライトカラーやったりとかね めっちゃ合うんですよこれが ということで5月24日 いつもより激しいライトカラーが 何人編成ですか? 4人で あ、はいはいはい で他は何かお知らせとか そうやってライブの際には この5月中にいるのが えーと 29日 今これもまた ホルスナーに実演者が 決まっている もう一つ そうですね今言えることが まだフスマイルが決まってないんですけど 実は今レコーディング中です おー そうなんです 新しいシングルが 発売と そろそろ おー 前回が 去年の5月 5月の4日ですね ね あのー セカンドシングルの ドンマイ まあ今でも 発売中でございます 確かに またアマゾンとかでも買えます そうそう 今ね ずっと聴いていただいてる 曲とかが入ってるんですよね それ次のアルバムがまた 5月 後半 6月くらいかな えー 7月 あっちょっと あー はいはい 今制作中ということで ぜひぜひ皆さんお楽しみに できた暁には 必ず手に取っていただくということ ね めっちゃ楽しみやねん うん 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 もう結構ね 今まで出してた ドンマイだと 自習で 絵っていうシングルを出してるんですけども 結構今までとはちょっと雰囲気が 違う感じでね うん うん なかなか楽しめるんじゃないかな なんか今までねこう聴いてて はい 私はすごいライトカラーのライブを見ると なんかめっちゃ元気をもらえるっていうか あーありがとうございます うん なんかふーおーって一緒に 一緒にカウンターの中でこうやってんねんけど やってますもんね うん なんかそういうのとはまた感じが違うってことですか? えーとそういう感じではあります うん ではあるで言うともう うん 結構ねあのー何だろう まあミュージシャン的に言うとちょっと雰囲気が違うってことじゃないですか? へー なんかテンポじゃないかな ミズが違うみたいな 新しい一面のライトカラーを見せていただける 私こんなこともできるんだよって すっごいのができるそうですよ皆さん どんどん激しくなって 今ハンドル自ら上げてるんだね はっはっはっはっはっは 心にゆとりを持ってよ はっはっはっはっはっはっはっはっはっはっは ではそろそろねあの曲の方 パフォーマンスタイムということで 曲の方に入っていただきたいなと思うんで スタンバイの方をよろしくお願いします はい よろしくお願いします こちらで いってらっしゃい どーん どーん めっちゃ元気になるでしょ この曲 どんまいですよ どんどんマインドですよ ってどんマインドいいな うっはっはっはっはっはっはっはっは で、いんご はい で、ほんまにライトカラー いつもね楽しいライトを いつも見せていただいて 私は仕事を忘れてですね 楽しんでおります うん うん そっかー こっちに変わってきてからなんで ライトカラー なんか なんか 結構もうめっちゃ長いこと 知ってるような気がしてるのは 私だけだったんでしょうか ほんとほんと毎回楽しい なんかしっとりした曲とかもね これまたねいいんですよ なんか やっぱり ね、しゃべたら ドキドキの多い ってこと ね ドキドキ ドキドキ ほら 相方にね 放置されるところも大好きでね ははははは 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 ありがとうございます うん、すごいなんか素敵なコンビネーションで 毎回楽しいライブを振り広げてくれる ライトカラーのお二人でございます 5月24日木曜日 バンドバージョンで登場ということで 今日はお二人で演奏をしていただきたいと思います はい、ではライトカラーの曲をお聴きください はい、エンです これも効果音です 何かが、何かが はい、少々お待ちください はーい、何でつなぎましょうかね そうですか 何か、じゃあコメントをね ちょっと、読ませていただきたいと思います えやかさん あ、ママ似合うな着ぐるみということで ありがとうございます これは吉野さんがね 作ったわけじゃないな なんか、手を入れて ありがとうございます 似合いますか? カウンターでもめっちゃ似合うって言われたんでね 私、ちゃんと見てないんですよ、まだ はい、こんな感じで もうちょっと待ってくださいね ピンポン、はい、準備ができたようです はい、では改めましてお聴きください ライトカラーでエンです ワン、ツー、シーズ Eu não tenho medo de dar uma vida que eu não consigo. Eu quero que você tenha me salvado Eu sou um tranquilo, mas eu sei que você não entende Eu sou um prazer, mas eu sou um prazer Eu sou um prazer Eu sou um prazer É isso aí Hoje em dia, eu me lembro de mim. Eu vou te encontrar um grande夢, que eu vou te encontrar. Eu sou o meu caminho, que eu vou te encontrar. Eu não sei se você está em casa. Eu vou te encontrar, eu vou te encontrar. Eu sou o meu caminho, eu vou te encontrar. O que é isso? 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 Isso é o que eu chamo de dois. Como apenas me disse, o seguinte, o dia 20 de novembro, em um filme de Santo, a cidade de Fino, a cidade de Fino de Fino de Fino de Fino de Fino de Fino de Fino. Os dois, onde teve o evento de Fino de Fino da Fino da Fino, Talvez no! Fino! Isso, isso, isso. Aqui, aqui, lá está vô, que foi desenrolando, aqui tem o quanto, aqui tem o nome da lição. Primeira lá, do nome da Limpas, no seem consegue dar de melo jack, da Fulhu do Cale, a cima do Cale, tem o nome da Limpas, em Portugal, no nome da Limpas, e aí tem o nome da Limpas, E aí E aí E aí E aí falar em muito errado. O que? Sim, é uma de informações no vivo, e é uma das que eu vou fazer. O quê? Bem, gente. E aí Ainda não é sim. Ainda não é tudo. Não é só um jeito. Está nem bem... Mas ficou muito assim. E ainda não tem que pergunta do mestre do mestre. Tem que ficar pra fora do mestre. É tanto assim. N junction do mestre do mestre. Mas për assiste-se que fica fora do mestre. Não é mesmo? Não é mesmo. Não é mesmo. Não. Não é só o fãn da história. Não é só isso, não é? 2組, então... Mas, a stage onde estávamos quando o fãn da história, não tem que vergonha. Agora, vamos... Vamos comer um pouquinho. Isso vem, vamos comer. O fãn é ir, vamos comer. É, vamos, vamos. Somos aqui no stage, é uma lida que é uma performance que está no momento. É uma lida que está no tempo. O meu nome é Cicin Jorge. É grande! E a gente vai jogar. No e ele não vai jogar. Cicin Jorge é o meu desejo. Eu sou o seu dia. O meu nome é Cicin Jorge. Ele não vai jogar. Então, eu sempre vou fazer um dos membros para vocês, você também vai fazer um sinal de vocês. Ok! É? A hora? A hora que eu estou fazendo! A hora que eu estou fazendo! Então, eu estou fazendo um sinal de vocês. Eu estou fazendo um sinal de vocês. Sim, como eu acho que é o Bando da Sou Gozinha, que também é o bando do Henze. É o que eu acho que é? Eu gosto de falar sobre o Bando da Sou Gozinha que sempre tem feito. O Bando da Sou Gozinha, que é o Bando da Sou Gozinha. Então, eu acho que é o momento de ouvir em uma música, assim que eu acho que é uma música que eu acho. Mas é o que eu acho que é uma música que eu acho que é uma música como uma música que eu acho que é uma música que tá novas. Eu sou muito gostava de fazer isso. Eu sempre gostava de usar esse evento. Eu sempre gostava disso. Eu sempre gostava de usar esse tema. Eu sempre gostava de usar essa coisa. Meus irmãos, eu quero mais falar. E meus irmãos, eu quero fazer isso. E então ela viu muito feliz, e essa é a sua primeira parte. Sim, o Simadak, você já já traz você. Estou indo para vocês! É! A tiga-njogis que você animou! Sim, tiga-njogis! Tiga-njogis! Não importa porque, não importa... Não importa. A primeira vez não, eu não me engano, quando eu não me engano, porque eu não me engano, eu não tenho que me enganhar. Eu não tenho que me dar essa lesta. Eu já estou em casa. Eu não tenho que me enganhar. Eu não tenho que me enganhar. ... ... ... ... ... Não é? Não é uma coisa... Não, 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 não. Você que não tem nada para quem tem somente? Isso é porque 10分 de ai-hamos junto a mim isso. Não, não! Não, ela nunca fica com esse cara. Mas não é difícil de falar. Eu não sei se você não tem que se achar assim. Se não tem que gostar de você, não tem nelas. É claro que é difícil. Mãe, é isso que você gostar. Não, não, não. Então,島崎さん, já se está prestado. Sim. Sim, sim. Você tem um encontro pra lá? Sim, sim. Eu gostaria de falar com você não há nada. Eu tenho um encontro pra lá. Obrigado! Eu tenho um encontro pra lá. Você tem um encontro pra lá. Você tem um encontro pra lá. Eu tenho uma encontro pra lá. Então, eu estava gravando na época, então eu não sabia que não estava. Não sabia que não. Então eu não sabia que eu estava na época. Eu estava ali. Eu estava passando aqui. Isso foi um tempo que eu faço. Eu estava naos me não. Eu estava aqui na minha cabeça. Eu estava lá nao. E isso que eu já fiz! Eu acho que já é um papel constituinte porque talvez não seja assim Mas sim, não é? Então eu acho que eu já fiz que elesệnem muito bem através da DJ que liga de gente que cada um do e que mirou Eu perguntei E acho que ele falou como era? E ele falou como era 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 você, não havia sido assim Eu ero não lembro, né? Não éってるけどなー MCではねまあまあ毎回ライブでは まあよく聞いてるけど なんか、あれ?って こういう場面であんまり だから今日ね ライトカラー2人で来てくれるってなった時に これ、ガンちゃん 喋るんかな? 超脚,頑張ってる方ですよ うん、ほんでこっち来たでしょ? こっち来たですか? こっちの陰謀なんですよ ああ、そういうことか 実はね、出演する前に Hoje ele está falando sobre ele. Ele está falando sobre ele. Mas eu estou aqui com ele. Eu estou com o trabalho. Mas eu estou com o câmera. Ahahahhaha Eu estou com o cara de trás! Eu estou com ele. Um dia que eu estou com ele. Eu estou com ele. Eu estou com ele. Eu porra que está com carnais. Eu fiz o meu dedo em maio como foi a fazer Eu fui te dar um tipo de tiro. Então eu fiz o meu dedo. Eu fiz o meu dedo mas eu fiz. Eu fiz o meu dedo e o meu dedo conquistado a gente dele. Eu fiz o meu dedo chamado local. Depois de entrar o dedo ali ao dedo. E eu fiz o meu dedo. E eu fiz o meu dedo. E eu fiz o meu dedo, e eu fiz o dedo. Quando ele tem o vídeo de rádio, eu acho que não sei onde está se trata. Mas o momento, eu sabia que estava na verdade. Emissão, quando você pratica na redéria, quando você começa a correr, quando você viu, ela fala assim, claro, isso que você fala. Bens um pouco escuro e c忙o de esp affiar. Mas vamos fazer um pouco. Então, se você não tem que ter uma ideia de que se está lendo. Então, talvez você tenha gostado. Então, eu acho que eu já gostei da nossa sâmara, que eu queria te sentir. Agora, eu acho que a gente se sentiu aqui. Então, eu quero te ver o que você gostou. Como eu vou te ver, eu não posso falar. Então, eu vou te ver com você. Eu vou te ver. Eu vou te ver com você. Você não sabe deem? Eu não sei! Eu sou. Você não sabe deem? Não sei deem, mas não é deem? Por que não é deem? Não é deem? Mas não é deem? Em seu amigo. Então não, não é deem? Não é deem? Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. 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 não, 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 não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. ou não, alguém que não tenha que dar um cedo e que ela se torna? a flor ah oi asar oi oi Mas como eu estou falando, eu estou ensinando o primeiro. Eu estou ensinando o BGM pra ver o mesmo tempo. Mas como eu estou falando, eu estou falando de mix. O聴きいただitação do BGM, é a primeira vez que eu estou dando, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém? É bom?! É bom?! Mas então eu tenho, o vídeo de vôo 3º de vôo rádio, estava muito tempo a informa e lhe entregou o nosso. É bom! Hoje, 3 minutos de volta para chegar ao terceiro. Agora eu tenho que ir. Um pouco. Agora eu estou comprando! Agora eu estou gravando. Agora, eu lembro de você! Se tiveram uma receita de hoje, segundo dia a semana que eu recebemos no dia, hoje, o Geefocas na semana e tem um dia em dia, com o dia seguinte! 6 mês, próximo dia a semana! Mount quim estrada, né? Mount quim? Tô não tentando. Até? Tô com isso agora, vai ter para ver, com isso aí, com o dia seguinte, Então, eu vou te dar um vídeo para vocês, até 8h30. Obrigado por assistir! Bye! Bye! 5月24日 7.01 8.01 unuz 8.01 8.01 9.02 9.04 10.01 Obrigado.